Dia de luta dos trabalhadores portugueses. Quatro ministérios estão ocupados por membros da plataforma sindical CGTP. Os ministérios das finanças, da economia, da saúde e do ambiente foram alvo dos trabalhadores que afirmam não arredar pé até que os respectivos ministros aceitem conversar sobre as medidas de austeridade aprovadas esta terça-feira na Assembleia da República. E justamente o Parlamento foi destino final de trabalhadores em protesto contra o Orçamento de Estado para 2014. Pelo menos demonstrar ao Governo o nosso descontentamento. Temos que fazer qualquer coisa, já que não podemos fazer mais nada, pelo menos temos que ir para a rua e dizer basta. Os partidos da maioria aprovaram o agravamento das condições de vida para os funcionários públicos, pensionistas e para os portugueses em geral com o reforço da carga fiscal da forma a cumprir as exigências da Troika. Está na hora do Governo e na hora!